e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal eu tô com um probleminha aqui no meu tanque que é o primeiro tanque que eu fiz aqui na minha criação na verdade não foi nem eu que fiz foi um pedreiro que fez ele pra mim esse tanque azul aqui pessoal essa alvenaria desse tanque foi um pedreiro que fez pra mim e infelizmente pessoal não ficou bom porque o tanque apresentou rachaduras depois de um certo tempo e os tanques que eu mesmo fiz eu fiz cinta por baixo cinta por cima coluna ferragem malha de aço no chão não tive problema nenhum com com tringas mas esse tanque azul já estava pronto pessoal então ele está me apresentando esses problemas que eu vou ter que fazer eu vou ter que esvaziar este tanque todinho retirar os lambaris e as carpas que estão nele aqui e colocar no tanque menor que é esse dos lambaris rosa então pessoal eu vou ver se eu consigo um tempinho aqui vou estar esvaziando ele pra mim fazer essa manutenção eu tenho quase certeza que o vazamento é nele então pessoal eu tô isolando ele por isso que eu falo com vocês igual eu tenho três tanques se eu quiser deixar dois tanques trabalhando eu deixo se eu quiser deixar um tanque trabalhando eu deixo se eu quiser isolar o sistema de filtragem e deixar água circulando sem o sistema de filtragem eu também consigo fazer isso por isso pessoal que a gente tem que planejar bastante o sistema de filtragem e sistema que os tanques são feitos nesse sistema meu pessoal eu não sabia de nada aí eu resolvi criar peixe e fiz esse tanque azul sem ter noção de nada é até que era um tambor a filtragem dele era um tambor de 200 litros daqueles de plástico aí eu fui procurar a informação aprendi bastante coisa e resolvi fazer um sistema aí onde que eu fiz esse tanque grande os três filtros e o tanque menor que é o fruto que é o tanque santo olha só pessoal como é que apresenta a rachadura e um detalhe pessoal esse aqui é tijolo tijolo de concreto 020 cheio só que não tem fundação em baixo e não tem cinta em cima e eu acho que o vazamento maior é nessa trinta aqui ó vejam só como é que ela abriu tá vendo pessoal eu posso isolar esse tanque por ali que não vai cair água nele entendeu pessoal é bom a gente fazer o sistema de acordo que a gente consiga dar manutenção nos outros tanques sem prejudicar o sistema se eu fosse se fosse o sistema direto sem ter comunicação de um com o outro eu não conseguiria isolar ele aqui consigo isolar filtragem consigo isolar a entrada de água então eu consigo fazer essas manutenções eu vou estar esvaziando esse tanque azul e assim que possível eu mostro pra vocês espero que vocês tenham gostado dessa dica aí fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau